Quando vejo de desejo, quero um gole do seu beijo Vamos logo repetir Boto mel em minha boca, a galera já tá louca Aqui o lindo é permitir Tem confete e serpentina, beijo menino ou menina Nesse nosso carnaval Já falei, tá falado, aqui nada é pecado Alegria é geral Vem em mim com chicola, Aline disse já é hora Vamos levantar o astral Eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale E segue o baile, segue o baile, segue o baile, segue o baile, segue o baile Eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale E segue o baile, segue o baile, segue o baile